Vamos então trazer aqui pra discussão o nosso querido Guilherme Romero, ele que é conselheiro do Palmeiras, ele faz parte do grupo da oposição do Ocupa Palestra, que inclusive agora se uniu a outros grupos pra formar um grupo ainda mais forte de oposição Palmeiras-Avante. E ontem teve uma reunião do conselheiro do Palmeiras, uma das quatro que acontecem anualmente, enfim, conselheiros da oposição, da situação, puderam debater, puderam fazer apontamentos, falar com a presidente também. Então vai ser muito legal, muito importante a presença do Guilherme aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa reunião e mostrar pro torcedor também o porquê que ela é importante e o que que ela reflete no campo. No fim das contas, o Palmeiras tá sempre buscando o resultado no campo, né? Então, muito boa tarde, Guilherme, obrigado por atender a gente, tá dando tudo certo, tá ouvindo bem? Eu que agradeço, tô ouvindo perfeitamente, vocês me ouvem bem? Perfeitamente também, obrigado, muito prazer, meu nome é Gabriel. Aqui, outro Gabriel. Outro Gabriel, Lucas Passoli, esse você já conhece. Mas então, Guilherme, se você puder, por favor, eu vi muita gente da oposição, inclusive, nas redes sociais, criticando a reunião de ontem, falando que ela foi mais tensa do que o normal, e criticando mesmo, assim, as coisas que aconteceram lá. Então, se você puder, por favor, explicar o que que não foi legal, por que que ela foi tensa, o que que vocês da oposição viram de problema nessa reunião ontem. Bom, primeiro, agradecer vocês, a Gazeta, pelo convite. Pra mim, uma honra estar num canal com tamanha credibilidade, e tem tantos anos de serviço aí o futebol brasileiro, e consequentemente o Palmeiras, né? Segundo, pra dizer que vocês estão de verde, eu tô de preto hoje, só pra comprar porro. Desculpa o mau jeito pra audiência de vocês e pra todos, eu tô trabalhando hoje, tô em trânsito, visitando algumas obras da companhia, então eu tô fazendo aqui de dentro do carro. Bom, um pouquinho sobre a Renault de Ouro. Eu acho que o Palmeiras ontem teve um avanço muito grande, substancial, com relação à transparência, que é uma das principais pautas das nossas críticas. A gente sempre criticou muito a Presidente Leila e os seus diretores e executivos por não divulgarem as informações do Palmeiras com transparência. Vocês vão se lembrar que o nosso grupo, eu sou do Grupo Arquibancada, que é unido ao Grupo Palestra e também a Chapa Academia e demais grupos, nós protocolamos algumas vezes, já há mais de um ano a primeira vez que isso aconteceu, requerimento solicitando acesso aos contratos de patrocínio e aos contratos de multo com a Crefisa. O que é claramente um direito e uma prerrogativa do conselheiro ter acesso aos contratos. Isso nunca nos foi cedido. Então a gente entende que existe falta de transparência da atual gestão, existe uma proteção excessiva das informações, e com isso você coíbe o conselheiro, atrapalha o conselheiro de cumprir a função dele, que é votar as contas. Como é que você vai votar uma conta da qual você não tem acesso? Então um dos nossos principais pilares de crítica era justamente essa questão da transparência, que ontem foi uma vitória muito grande da oposição, que a gente tem certeza que as contas só foram abertas pelo Executivo, pela Presidência, por conta da pressão que vem sendo feita pelo Grupo Palmeiras Avante, pelos próprios torcedores do Palmeiras, do muro para fora, que têm cobrado uma transparência maior. Antigamente, pessoal, o torcedor não queria saber de política, de economia do futebol, ele só queria saber de time campeão. Hoje ele entende que o time para ser campeão passa por uma boa estruturação jurídica, financeira, comercial e de marketing. Ele entende que o time campeão em campo é uma decorrência disso. Então o torcedor hoje quer saber. Então a diretoria ontem ter mostrado tudo isso é uma vitória muito grande. Com relação a ter sido uma reunião tensa, é que no final da reunião a presidente, como a gente já esperava, não conseguiu se abster de ser o centro das atenções. Ela poderia ali ter sido, ter tido uma noite perfeita, porque ela cumpriu uma necessidade que a Sociedade Esportiva Palmeiras tinha, que era de transparência dos números das informações, e logo na sequência ela fez um discurso mais egocêntrico e impossível. Em que ela fala que, ela deve ter falado eu e meu marido pelo menos umas 30 vezes em 10 minutos, sem exagero. Em que ela fala que ela patrocinou o Palmeiras sem nada em troca, em que ela fala que ela patrocinou o Palmeiras simplesmente porque ela quis, que ela bateu na porta do clube, enaltecendo muito o patrocínio da Crefisa, e pouco o Palmeiras, o clube do qual ela é presidente. Então é um pouco complicado. Quem falou ontem não foi o presidente do Palmeiras, foi o presidente da Crefisa. Forte a fala então do Guilherme, é importante a gente saber o que acontece nesses bastidores políticos do Palmeiras. Inclusive é importante deixar claro também, que tanto da parte da lei, da parte da situação também, se eles quiserem em algum momento vir aqui também apresentar a interpretação deles sobre as coisas que acontecem na reunião e na política. O espaço está mais do que aberto. Lucas, vamos lá, o que você quer saber do nosso querido Guilherme? Fala Gui, bem-vindo. Bom, a minha pergunta é exatamente sobre a questão do patrocínio. A presidente Leila tem realmente essa prerrogativa do conflito de interesses por presidenciar duas organizações que acabam se cruzando às vezes no caminho. A chapa Palmeiras-Avante já tem alguma ideia de que, caso seja, eu sei que há um longo caminho a ser percorrido. Mas do que vai acontecer com o patrocínio do Palmeiras? Se vocês vão tentar uma negociação para manter a Crefisa? Se vocês vão buscar um novo patrocinador? Se vocês já estão fazendo isso? Você pode abrir isso aí para a gente, por favor? Claro. Primeiro que, só para colocar uma denda na minha última fala, eu começo a minha fala dando parabéns para a gestão por abrir os números. Eu acho que isso é um avanço muito grande da gestão. Eu acho que quando a gestão faz isso, ela está cumprindo uma prerrogativa que consta no estatuto e ela está dando satisfação para o torcedor que é o dono do clube. Durante muitos anos a política dos clubes foi uma coisa extremamente fechada e não pode mais ser assim. Nós temos que... Hoje a política do clube tem que ser uma coisa aberta para o torcedor, que é o sócio, é o cotista do Palmeiras. Numa reunião de conselho de uma empresa, você abre todos os números. Por que uma reunião de conselho do clube, que é uma empresa, o Palmeiras é uma empresa de um limite de faturamento ao ano, cujos cotistas são os torcedores, por que você omite as informações? Então, quer dizer, essa modernidade é o que a gente quer e a gente fica feliz quando a gestão faz isso. Porque o nosso objetivo não é ganhar a eleição, o nosso objetivo não é criticar a Leila, o nosso objetivo é um Palmeiras melhor. É isso que às vezes as pessoas não entendem, elas acham que a gente está criticando o que é o lugar da presidente. Nada disso. A gente quer um Palmeiras campeão, um Palmeiras mais vencedor no curto, no médio e no longo prazo. Não adianta estar ganhando título hoje e estar ficando para trás em faturamento. Não adianta. O São Paulo ganhou vários títulos no início dos anos 2000 e depois entrou na situação que passou em 10, 12 anos sucateado e disputando para não cair. Então, não adianta você ser campeão hoje e não plantar o seu futuro. Então, acho que a gestão foi bem em alguns pontos ontem. A nossa crítica vai para o egocentrismo da presidente. Falando com relação ao patrocínio, o patrocínio da Leila, da Crefisa, é o maior patrocínio da história do Palmeiras, é um dos maiores patrocínios da história da América Latina. Isso tem que ser extremamente difundido. As pessoas têm que saber que foi um patrocínio importante. As pessoas têm que saber que naquele momento o patrocínio da Crefisa foi fundamental para que o Palmeiras se reerguesse. Não apenas o patrocínio, mas a gestão de crise que o Paulo Nobre fez. Todo mundo se lembra que ele colocou dinheiro do próprio bolso e que o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar contas ordinárias na primeira semana. Nós não podemos esquecer, que às vezes na fala da presidente ela se esquece, que em 2014 nós temos a inauguração do Allianz Parque, o que fez com que a nossa bilheteria e o nosso sócio torcedor fosse para outro nível. Ou seja, a Crefisa não foi o divisor de águas. Ela foi um dos pontos importantes para aquele movimento. Foi importante? Foi. Era indispensável? Naquele momento era. Mas a gente também tem que se modernizar. Eu tenho certeza que a presidente da empresa dela pensa dessa forma. Não é porque um funcionário era muito bom quatro anos atrás e que hoje ele não performa que ela vai manter no quadro de diretores dela. Eu tenho certeza que se fosse na Crefisa, ela já teria mudado a empresa. Aliás, senhores, vocês acompanham o Palmeiras cotidianamente. Ela fez isso no feminino, meus amigos. Ela tirou um patrocinador de sete para por onde vende. Se ela fez isso no feminino atrás de mais receita, por que no masculino a presidente não faz? É isso que nos intriga mais. Como é que uma empresária desse tamanho, que a gente sabe que é extremamente capaz e competente, consegue ter uma argumentação dessa? Se ela acabou de fazer isso com o futebol feminino, que tem muito menos procura de patrocínio. Nós temos a informação, por exemplo, que a Esportes da Sorte vai vir pesada para o Palmeiras nesse próximo bid para poder patrocinar o clube. Nós temos essa informação. A gente sabe que o Palmeiras, que era o maior patrocínio do Brasil, hoje já está entre o terceiro e quarto camisa. Então, a gente não pode parar no tempo só porque a Crefisa foi importante na reconstrução do clube. Nós não podemos parar no tempo só por conta disso. Então, quer dizer, porque o Paulo Nobre hoje não quer fazer parte da política, que a gente não vai organizar uma oposição? Não. A vida anda para frente. E assim tem que ser com a Crefisa. A Crefisa foi importante, mas hoje os valores e a forma de patrocínio estão defasados. Então, pensando em 2025 na oposição, a Leila, que é uma parceira, a Crefisa, desculpa, a gente tende a personificar, mas a empresa Crefisa e o FAN, que estão para as terceiras importantes do Palmeiras, e que tem um valor de poderão de 9% a 10% do patrocínio do clube, elas vão ser convidadas a continuar. Embora a gente tenha a certeza que a presidente vai optar em não ficar, justamente porque ela não vai ir sendo patrocínio. Eu acho que para isso há alguns estudos terceirizados que vão nos apresentar qual é o valor de camisa do Palmeiras hoje. Qual é o valor da nossa camisa atual? Quanto vale cada propriedade? Quanto vale a hemoplata? Quanto vale a manga? Quanto vale a gola? Quanto vale tudo? E assim sendo, a gente quer ir para o mercado e trazer propostas factíveis para o Palmeiras em cima de uma precificação correta e que diga quanto vale cada propriedade. Porque hoje, a propriedade Crefisa e FAN foi tomando todas as propriedades do clube. A TV, os patrocínios, etc. Então está tudo bem, porque era exclusiva. Mas o mercado mudou, vieram as bets, o marketing está cada vez mais importante nas receitas do clube e nós não podemos parar no tempo por gratidão a uma patrocinadora que nos ajudou nove anos atrás. Boa. Então, manda aí a sua pergunta, Gabriel. Bom, Gui, eu tenho outra pergunta aqui. Hoje o Palmeiras Avante, o grupo que representa a união da oposição, tem cerca de 120 conselheiros. Quais as principais ideias do grupo e como está esse ranking de forças na política do Palmeiras entre a oposição e situação representada pela Deila? Olha, a primeira premissa do nosso grupo é deixar de ter uma personificação de líder. Claro que a liderança é uma coisa nata. Num grupo de 120 pessoas, tem aqueles que tracionam e trabalham mais, isso faz parte, cada um no seu segmento. Mas a gente não quer mais que a política do clube fique em cima de pessoas. A gente quer acabar com esse discurso. O Palmeiras tem que ser um clube duradouro, tem que ser um clube que tenha continuidade. A gente não quer que fique essa discussão em cima de Leile e Paulo Nobre. Volta, Paulo Nobre, você é o Salvador. Volta, Leile, você é a Salvador. Não. Salvador é o projeto. Salvador é o conceito de gestão do Palmeiras. Então, a primeira base do nosso movimento é tirar essa personificação do poder. A segunda é aumentar cada vez mais a transparência do Palmeiras. Ou seja, nós queremos que as reuniões do conselho sejam transmitidas ao vivo no YouTube pela TV Palmeiras. Vários clubes já fazem isso. Por que o Palmeiras ainda não faz? Nós queremos que isso seja feito ao vivo. Que o conselheiro, que o sócio vota, que o sócio possa ver no que ele está faltando e no que ele está falando nas reuniões. de forma fidedigna, real e ao vivo. É uma tecnologia simples de ser feita. Então, nós queremos que a transparência prevaleça. Nós queremos que seja criada uma regra de compliance no clube. Essa questão que está acontecendo das partes relacionadas, que são empresas de diretores do Palmeiras vinculadas à gestão e que também prestam serviço ao clube. A gente quer que isso ou não aconteça mais ou tenha uma regra clara de convivência. Por exemplo, senhores, daqui a um mês a gente vai ter o Allianz Parque de volta. Daqui a três meses nós vamos ter o Pacaembu de volta. A decisão de jogar aonde vai jogar é da presidente. Uma decisão executiva. É totalmente dela. Faz parte do cargo. Mas e quando a presidente também é dona de um estádio? Ela vai ter uma decisão pensando no quê? No estádio que ela quer promover ou no bem-estar dos torcedores? Porque para nós já está claro que sete mil pessoas em Barretim não é o que o torcedor quer. É um torcedor que enche o Allianz Parque de todas as vezes. Então, quer dizer, essas bases que a gente quer discutir. Outra base grande do nosso programa de governo que vocês vão começar... Vocês já começaram a ler ontem quando nós soltamos a questão do CEO. Nós queremos uma profissionalização total do Palmeiras. Ou seja, o gerente de marketing tem que ser alguém com experiência em marketing esportivo. E não com... Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não tiver gabarito naquele setor, você vai ter menos a agregar. Então, nós queremos que o Palmeiras não seja um laboratório de pessoas que venham pessoas competentes e pessoas gabaritadas que já tenham experiência de mercado. Então, nós queremos profissionalização extrema de todos os departamentos. Transparência. Nós queremos discutir a reaproximação entre o clube e o torcedor. A gente quer discutir que o Allianz Parque tenha um setor popular para que as pessoas de baixa renda possam conviver. Infelizmente, a diretora do clube hoje não pensa dessa forma. Ela entende que quem não pode pagar R$ 139 no avante não pode ir para o jogo. A gente pensa diferente. A gente acha que o pai de família que ganha R$ 2 mil por mês numa função digna, ele também pode levar o filho dele para o jogo, mesmo que para ele R$ 200 de avante seja caro. Não é assim que a gente pensa. Pode ser uma fatia pequena do estádio. Pode ser 2,5% ou 3% dos ingressos. Mas esse cara tem que ter espaço dentro do Palmeiras. O Palmeiras é um clube de imigrantes italianos que chegaram no Brasil pobres. Quem doou o estádio para o Palmeiras, a área do estádio, Matarazzo, era um mascate que perdeu tudo quando chegou no Brasil. Essa é a nossa origem e a gente tem que respeitá-la. Então a reaproximação com o torcedor é outro ponto. Ter espaço para o torcedor de baixa renda, ter programas para o torcedor de baixa renda, incentivar que os jovens vão ao estádio novamente. Um outro ponto é aumentar as receitas oriundas do marketing. Nós temos uma queda de 2023 para 2022, de 2022 para 2023, em receitas do marketing. Talvez o Palmeiras seja um dos únicos clubes do Brasil que tenha tido queda, no tamanho que o Palmeiras tem, que tenha tido queda de receitas no marketing. Isso é incivil no ano de 2024, onde em tudo você tem monetização. No Instagram, no YouTube, na camisa, na placa, no nome do canal de TV. Então a gente precisa modernizar esses departamentos. Então esses são quatro dos mais de 30 pontos que nós temos com relação à gestão do clube. Boa, maravilha. Lucas, quer mandar mais uma para a gente encaminhar e também liberar o Guilherme? Está no trânsito, está ocupado, está com o celular. Eu tenho uma última, Gui. E aí eu queria saber, o Palmeiras está negociando aí, já é sabido, com a nova fornecedora de material esportivo. E se tem uma coisa que ficou muito clara com o lançamento do último uniforme da Puma, é que os valores são muito altos. A chapa de vocês, tem alguma ideia de se vocês vão poder participar de alguma negociação, enfim, de como diminuir um pouco o valor do uniforme? Porque a camiseta do jogador do último uniforme, se eu não me engano, beirava a quantia dos 500 reais. É isso aí. Beirava 500 reais. É caro. Eu entendo que tem um custo de produção de material esportivo, você tem uma questão de distribuição, você tem coisas. Só que você precisa pensar no seu torcedor de baixa renda também. Não é qualquer pessoa que pode pagar 500 reais numa camiseta, pessoal. Falta um pouco mais de noção para o nosso clube. Nós estamos em um país que o salário mínimo é 1.300 reais. Como é que você cobra 40% de um salário mínimo numa camisa do clube de futebol, de um esporte que nasceu como esporte popular e de um clube que nasceu como popular? Não faz sentido. Então, nós temos que ter alguma alternativa. Eu tenho certeza que a gente não vai ser chamado para absolutamente nada dessa gestão para participar. Porque, primeiro, a Leila tem certeza que já ganhou a eleição. Segundo, ela tem essa prerrogativa de chamar ou não, é uma decisão dela. eu entendo que se ela pensasse num clube mais democrático, ela chamaria parte da oposição para participar das tomadas de decisão de longo prazo do clube, mas não é o que ela faz. Quem se coloca como opositor dela, ela vai por outro caminho, ela tira ingresso, ela tira esse carto de fala. Ontem, ela, inclusive, falou na reunião que a gente tinha que ter vergonha de criticá-la, o que ela usou, além de já ter chamado em outros momentos a gente de destruidores e de imbecis. Então, ela jamais vai sentar numa mesma mesa com a gente em detrimento do crescimento do clube, ainda que seja de longo prazo. Essa questão do fornecimento de material é uma prerrogativa da gestão. Ela tem gestão até dezembro de 2024 e eu tenho certeza que vai decidir sozinha, mas isso deveria ser uma condição sine qua non, ter uma camisa mais barata para o torcedor. Não adianta ser mais barata de 500 para 400, meus amigos. Tem que ser de 500 para 200, para 180. Ainda que seja uma camisa, que o Palmeiras e a Adidas trabalhem com margem zero. Guilherme, eu vou fazer uma última, então. Sexta-feira a gente comentou aqui, inclusive, no Dia da Mulher sobre a proposta de emenda ao Estatuto do Cupa Palestra para aumentar a participação feminina na política do Palmeiras. Então, essa é a última, eu prometo, se você puder falar um pouquinho dessa ideia de vocês aí, porque realmente nesse ponto seria bastante uma maneira de mudar uma realidade que a gente vê em todos os clubes, baixíssima participação feminina na política. Eu acho que a participação das mulheres no Palmeiras vem aumentando lá na ano. Se vocês olharem, na verdade, pessoal, não é nos clubes, é no futebol. Quantos vocês, se vocês olhassem 10 anos atrás, talvez quando vocês começaram na carreira, na faculdade, etc., o volume de mulheres era muito pequeno. 15 anos atrás era menor ainda. hoje você já tem uma presença muito maior de mulheres na televisão. Era inimaginável você ter a Renata Fã, por exemplo, apresentando um programa, você ter várias mulheres na bancada, como vocês têm aí na Band, na Gazeta, algumas mulheres nas bancadas de programa. Então, isso mudou muito no futebol. Os clubes são o espelho da sociedade. Nós éramos uma sociedade muito machista. As mulheres no Brasil, salvo engano, até 1930, 1940. Então, nós somos uma sociedade machista. O futebol nada mais é do que reflexão na sociedade. Então, a briga pela participação da mulher não tem que ser no futebol, tem que ser na sociedade brasileira, equiparação salarial e outras coisas mais. O futebol vai ser uma consequência do que acontecer aqui. Não é que no Palmeiras tem pouca participação feminina, no Congresso Federal tem, no Senado tem, nas câmaras de vereador. Então, a gente tem que incentivar cada vez mais isso. Eu até acho, vou falar uma coisa aqui que é uma opinião particular minha, não reflete o grupo, que a gente nunca discutiu isso. Eu acho que a gente deveria ter dentro do Conselho uma cota para mulheres. Eu acho que a gente deveria ter uma participação mínima feminina no Conselho, acho que de 10% ou 15% mínima de cargos que fossem colocados para mulheres. Eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar nessa discussão e trazer a mulher cada vez mais para dentro da gestão do clube. Porque o conselho de um clube de futebol nada mais é do que a representação dos seus torcedores. então eu acho que a gente tem que pensar nisso também. E a emenda que o Ocupa colocou com o apoio de vários de nós, eu assinei com o Guilherme com eles, vem nesse sentido de que as mulheres têm mais poder de voto e consequentemente mais preponderância política na vida do clube. E lembrando, o Palmeiras é uma representação da sociedade, então a gente não pode pensar no Palmeiras unilateralmente, tem que pensar na sociedade como um todo e aí passa realmente por uma reforma estrutural da nossa conjuntura do país. Maravilha, vamos liberar o Guilherme então, porque está no trânsito, está no meio do expediente, deve estar com o braço doendo de ficar esticado segurando o celular, então muito obrigado pelo seu tempo, pela correria de trocar essa ideia com a gente, Guilherme, a gente segue se falando aí, esse ano político no Palmeiras tem muita coisa para a gente conversando ao longo do ano, então mais uma vez muito obrigado. Valeu, Gui. Valeu, pessoal, que agradeço a vocês, obrigado pelo espaço aí para o nosso grupo e lembrando, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui que são jornalistas conceituados num dos canais que há mais tempo cobre futebol no Brasil e deixar para o palmeirense, a função da oposição não é criar crise, não é torcer contra, nada disso, a função da oposição é de forma construtiva, de forma objetiva, propor melhorias ao Palmeiras, como nós propusemos a mudança do patrocínio, a Lila vai fazer o BID, como nós propusemos mais transparência e o que eles fizeram ontem foi exatamente isso, então vai mais uma vez meus parabéns aí ao presidente de COF, Carlos Degon e ao Davi, presidente, diretor financeiro por abrirem os números efetivamente do Palmeiras, é isso, e a oposição é uma oposição propositiva, com propostas e não com críticas vazias. Tá bom, abraço para vocês, meus amigos e avante palestra e Palmeiras avante. Boa, valeu, abraço, Guilherme. Tá aí então a participação do conselheiro do Palmeiras do grupo de oposição, Guilherme Romero, para o grupo Palmeiras avante agora, enfim, a oposição do Palmeiras se juntou para criar esse grupo. São vários grupos que se formaram na sua condição. E tá aí então muitas reflexões interessantes, enfim, as opiniões de cada um, a gente vai ao longo do ano, é ano político no Palmeiras, então vai ter muito debate sobre isso ainda, mas acho que o mais legal é esse recado que ele deixa no final de uma oposição que propõe e não um clube que quer se matar politicamente, e sim troca de ideias tentando manter um limite ali de respeito. Da primeira fala dele já deu para perceber uma diferença clara no modelo de oposição que está surgindo aí com o Palmeiras avante e do modelo de oposição que a gente viu, por exemplo, no ano passado no Corinthians, porque ele começa parabenizando a gestão da Leila por divulgar os números que isso, inclusive só aconteceu por uma pressão que não existia antes do grupo. E aí